Olá, mais uma vez, que alegria a gente tem de poder conversar assim, você do ponto onde você está. Alguns de nós já estão circulando pelo campus, andando, há uma abertura que esperamos que cresça, mas de alguma forma a gente sempre vai conversar. Seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o nosso momento de meditação, esse momento de meditação diária, e eu tenho alguns recados a te dizer sobre isso. O primeiro é que ele é apresentado e colocado sempre à disposição no canal de comunicação do YouTube do NASP, o NASP C1. Anota aí, YouTube, o NASP C1. Tem mais conteúdos fora as meditações lá, então você pode acessar aqueles conteúdos. E as meditações dos dias anteriores também estão lá, para você acessar, para você compartilhar. E fique livre para se inscrever no canal, porque é importante e potencializa a nossa comunicação. Tem um outro recado que me permita dizer também. No dia 20 de agosto, os cultos presenciais, a sexta-noite, o culto universitário, volta com abertura para a comunidade em geral. Seja bem-vindo, faça planos, será muito importante para todos nós que estejamos juntos nesse momento que é histórico. Quem somos nós? É uma pergunta que esse próprio contexto do mundo nos gerou. O que nos tornamos, mais do que pensar o que será o novo mundo pós-pandemia, o que é e como se torna o mundo, os contextos históricos, sociais, econômicos, depois de qualquer crise, como passamos. Não apenas a crise que o Covid gerou, mas as transformações próprias da civilização. O que se torna, o que o país tem se tornado, o que acontecerá com o país nos próximos semestres, nos próximos anos. O que acontecerá com o mundo, as transformações? Essas perguntas são, não subestime, elas são muito importantes. Mas há uma mais que essa. O que temos nos tornado no meio desse contexto? Porque é importante pensar que a sua decisão sobre si mesmo, as escolhas que você tem feito e a que, ou a quem você tem se entregado, tem contribuído decisivamente para o tipo de pessoa que você se torna. E nisso eu gostaria que você meditasse comigo nesse dia sobre um aspecto importante. A tentação. Geralmente pensamos em tentação sobre coisas que devemos evitar, que intentam que a gente aja de alguma forma, faça alguma coisa que foi nos dito para não fazer. Uma tentação que leva à ação de pecar. Mas há algo mais importante do que isso. Tentação não objetiva, primeiramente, levar-nos a agir de forma errada. O objetivo fundamental da tentação é levar-nos a nos tornar a pessoa errada. Presta atenção nesse texto, a primeira de todas. Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5, diz assim, nessa conversa importante, dramática e determinante para o restante dos anos que vivemos como humanidade. Você percebeu que o ponto fundamental, o argumentativo da serpente para com a mulher e o ser humano, para que ela tomasse do fruto e, portanto, pecasse, não era o sabor do fruto. Não era simplesmente uma desobediência num ato de comer o fruto. Mas a proposta de ser uma outra pessoa. Uma pessoa que eleva-se no estágio que agora tem os olhos abertos. Uma pessoa que conhece o bem e conhece o mal. Mas também é importante notar que nesse texto, para que essa pessoa aparecesse, na tentação de que ela se tornasse uma outra pessoa, foi construída o melhor. Foi desconstruída a imagem de Deus. Porque ele diz que Deus sabe que os seus olhos vão se abrir. Ou seja, Deus sabe que a sua vida ficará melhor, mais ampla. Você terá olhos fechados e terá olhos abertos depois que você comer. Se Deus sabe que você vai ficar melhor quando comer e te proibiu de comer, é porque Deus não é um Deus que quer a sua vida plena. O que Satanás construiu para Eva foi a desconstrução da imagem de Deus. Algumas conclusões são importantes ali. Quando a imagem de Deus perdeu a forma para Eva, a imagem de Eva perdeu também. Porque a imagem de Eva é feita. A de Deus. Eva jamais se compreenderia sem compreender quem é Deus. Portanto, quando Deus se desconfigurou naquele argumento de Satanás para Eva, não havia mais nada que pudesse ser configurado. Quando Eva não entendeu mais quem era Deus. Ela não entendeu mais quem ela era. E assim, a deriva, ela foi dirigida e levada ao objetivo que a serpente queria. Compreender a Deus é compreender a si mesmo. Ter uma ideia clara de quem é Deus e uma relação de intimidade conhecedora é fundamental para que possamos saber como nos posicionar e entender quais são os objetivos de toda tentação. Toda tentação quer te fazer uma pessoa diferente. E você sabe que é a pessoa certa fazendo a coisa certa quando você sabe a característica de que Deus, de Deus que o criou. Conheçamos, diz o texto. E prosseguimos em conhecer a Deus para que a gente possa ter firmeza no nosso agir, no nosso pensar e fundamentalmente no nosso ser. Deus te abençoe nesse dia.